Meu nome é Marcelo Antunes, eu sou coordenador da formação Aion de Psicomotricidade, psicomotricista sócio-titular da BP e psicoterapeuta corporal. Eu venho apresentar o projeto epistemológico e a estrutura curricular da formação Aion de Psicomotricidade Educacional e Clínico. Eu quero iniciar falando sobre a ideia de tempo e do conceito de Aion, porque Aion é um conceito postulado por um filósofo pré-socrático, Heráclito de Éfeso, onde ele dizia que o tempo é uma criança jogando e brincando, um reinado de criança, no fragmento 52. Portanto, partimos de uma ontologia do ínfimo, essa ontologia do ínfimo das pequenas impressões, das sensações ínfimas, que se estabelece nessas ressonâncias afetivas que estão na base de uma comunicação do ínfimo, que nós chamamos de uma comunicação do infraverbal. Então, é nesse universo que o campo psicomotor toca as infâncias que vivemos em nós. Uma temporalidade extemporânea é vivida no tempo aio, onde o passado e o presente se tocam numa espécie de atualização desse tempo, que é vivido na nossa prática formativa no gerúndio, como instantes indissociáveis que configuram uma duração, um tempo enquanto duração, que é um tempo eterno, assim como cita Bergson em Matéria e Memória. Então, nos orientamos no processo formativo Ion, da formação Ion, a partir do tripé formativo, onde valorizamos o aprofundamento teórico, a formação corporal do psicomotricista, lá privilegiando um tipo de escutatória dessa linguagem do ínfimo, que é a linguagem do infraverbal. Então, assim, tanto no campo da educação, quanto no campo da clínica, além da prática supervisionada realizada na clínica formativa, que é o CAP Ion, que é o Centro de Atendimento Psicomotor da Ion. Nas correntes do pensamento Ion, nós congregamos alguns autores. Então, partimos do Herácto de Éfeso, que é um pré-socrático, as correntes da psicomotricidade clássica, eu cito aqui Vitor da Fonseca, Fátima Alves, o Le Próprio Libuche, e na epistemologia da pessoa completa, eu venho citar o Henri Vallon, o André Lapierre, o Bernal Couturrier, o Freud, Winnicott e Suzana Veloso Cabral, o Nivaldo Torres e Carlos Alberto Matos, que são autores dessa linha, mas no campo formativo de uma abordagem entre a psicanálise e a psicomotricidade. A estrutura da formação Ion de psicomotricidade contempla ciclos. Então, o módulo educacional, ele contempla ciclos de bases psicomotora e educação psicomotora. Tem uma carga horária, seguindo o tripé formativo, de 300 horas. O módulo clínico, que tem como pré-requisito o módulo educacional da formação, ou de outros formandos ou pós-graduados na área de psicomotricidade, ele contempla, nesse ciclo, as bases clínicas, as intervenções clínicas, que é a intervenção desde o bebê ao idoso, nessas clínicas, a clínica do bebê, clínica da infância, clínica do adolescente, clínica do adulto e clínica do idoso. E a formação do terapeuta, totalizando 310 horas. Então, esse curso completo entre o módulo educacional e o módulo clínico, ele tem uma carga horária de 610 horas. As atividades formativas incluem o workshop, o workshop da formação corporal do psicomotricista, que são geralmente vivenciadas no sítio Arvoredo, na região serrana do Rio. Os seminários educacional e clínico, cada ciclo, ao final de cada semestre, tem sempre um seminário, um seminário de cada módulo, seminário educacional e seminário clínico, que são apresentações de trabalhos teóricos, vivenciais pelos formandos. Grupo de estudo sistematizado, atualmente nós estamos estudando o tempo das pequenas coisas sobre o olhar da psicomotricidade. A supervisão ininterrupta do CAP, do CAP-I, que é a clínica social da formação, que é o estágio supervisionado. e a conclusão do curso, que é a jornada científica da formação com uma periodicidade anual. Nós temos algum dos nossos colaboradores e convidados do curso, que é a Cátia Piso, que é psicomotricista sócio-titular, Cristian Campelo, psicomotricista sócio-titular, e a Delfina Pimenta, psicomotricista sócio-titular também da ABP. Eu quero muito agradecer a oportunidade de apresentar a formação Aion de psicomotricidade e agradecer a Vera Matos por essa oportunidade dada as formações, e sobretudo aqui em nome da Aion, venho aqui agradecer a você, Vera, essa oportunidade. meu muito obrigado.